Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, está chegando aí o Revenant Prime, é, ó, aqui tô na minha continha, mas ia 30+, aonde eu tenho o Revenant, eu adoro jogar com ele, viu, rapaz. Eu vou trazer pra vocês aqui, ó, amanhã, duas builds, três builds, na verdade, dos Revenant que eu tô fazendo, e de umas armas aí, que é interessante também. Show de bola? Então é o seguinte, Prime Access e o Revenant Prime, obtenha o acesso instantâneo ao mais recente UFM Prime, armas e acessórios Primes, a partir do dia 5 de outubro, beleza? Só que é o seguinte, gente, você pode estar comprando o Prime Access, tá, ou farmando as relíquias e conseguir o seu Revenant Prime, tá, a partir das 18 horas, de segunda a sexta, tô nas lives, hoje em dia, fazendo live na Twitch e também no Facebook, tá, então aqui, ó, nosso Facebookzinho vai aparecer pra vocês aqui, Então, tô todos os dias aí, de segunda a sexta, às 18h e 23h, show de bola? Vamos continuar aqui, ahm, o elo perdido, Revenant Prime, chegou ao Prime Access, a partir do dia 5 de outubro, em todas as plataformas, legal, né? Obtenha acesso instantâneo ao mais recente UFM Prime, com o Prime Access do Revenant Prime, adicione o Revenant Prime e as suas armas Primes exclusivas. Ó, que legal, gente, Tatisoo Prime, ótima arma, e a Fantasma Prime, além de acessórios Prime exclusivos e bônus de afinidade e recurso ao seu arsenal. Vamos dar uma olhadinha, quanto custa o Revenant da Tatisoo e da Fantasminha, beleza? Vamos lá, eu vou trocar, vamos aqui no Revenant.Market, tá, eu vou vir aqui em Revenant Lista, eu vou deixar pra vocês o descritivo, tanto desse conteúdo do Warframe, tanto desse link aqui, pra verem o preço dos nossos Revenant, tá? Vou vir aqui em armas e vou procurar Fantasminha, vamos dar uma olhadinha na Fantasminha? Fantasma, tá aqui, ó. A Fantasma hoje, gente, tá custando aqui, ó, mil platina 800, bom, eu gosto de vir aqui, ó, nesse lugar que tem as platina, eu vou colocar aqui por 500 platina. Vamos ver se tem alguém vendendo mais barato. Olha, tem dois caras vendendo por 285, gente, ó. Eu, com platina, compraria, porque a Fantasma é uma arma ótima pra você fazer Steel Pet, tá? Vamos ver a Tatisoo, a Tatisoo, vamos ver aqui de novo aqui, em Revenant Lista, ela é uma milizinha, peraí. Vamos ver aqui, ó, mili, tá vendo aqui, ó, aqui é uma secundária, tá vendo, ó? Vou procurar em mili, milizinho, ó, mili, certo? Vou lá no T, lá embaixo, Tatisoo. A Tatisoo, tá, gente? Pode ser a Tatisoo Prime, ó, Tatisoo, vamos ver agora, filtrar. Nossa, tem gente vendendo por 3 mil platina, vamos tocar 500 aqui? Se a gente acha alguma coisa com 500, ou abaixo de 500? É, mas tem um cara vendendo novo aqui, gente, ó, não tá online. Ele tá vendendo por coisas platina, 400 platina. Aqui, ó, um dia atrás, 60 platina. O que você faz? Você vem aqui, ó, copia, certo? Copia, deu um Ctrl C aqui, ó, deu um copy. Tu vai vir aqui no seu texto, quer ver, ó? Pra você ter uma ideia como funciona aqui, às vezes ninguém sabe, né? Tu vai vir no seu Warframe, apertar o T. É que vai ficar pequenininho, tá? Você aperta o T aqui, ó. Não sei se você tá se vendo aqui, rodando, tá aqui do lado, tá vendo, ó? E você dá um Ctrl V, ó, tá? Ó, tá vendo? O jogo tá offline, tá vendo? Beleza? Aí você põe lá. Só pra ter uma ideia como funcionaria isso. Show? Bom, e também eu queria aproveitar aqui, ó, gente, tá? Além do Prime Acesso, eu queria aproveitar também e convidar você a participar aí do meu TikTok, rapaz. Eu quero que o TikTok aqui, ó, tá? Então é só você acessar aqui. Tem aqui no descrito do vídeo. Tem um monte de coisa que eu coloco aqui. Da viagem que eu fiz de bicicleta, minha viagem antiga, tá? Então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho aí, taca-lhe pau, será muito bem-vindo. Que com mil pessoas já posso fazer a live no TikTok. Show? Bom, continuo aqui, ó. Ó lá, a partir... Ó lá, a partir do dia 5 de outubro, todas as plataformas estão... Acesso imediato. Olha que interessante, gente. Revenant Prime, né? O elo perdido ressurge e incorpore a essência de Eidolon ao dominar o poder do Revenant Prime. Liu? É um ótimo, acho que é um ótimo. Um dos meus preferidos, tá? O que a gente vai ter aqui, gente? A Tatsu Prime, que a gente viu lá o valor dela. Ótima arma. Fantasminha Prime. Rapaz, a Fantasma é normal, é muito boa a Prime, rapaz. Deve ser muito legal. Bom, quem comprar aí, né? O Prime Acesso vai ganhar os glifos exclusivos. No pacote vai vir uma Ciandana, certo? Vai vir uma Ciandana, essa aqui, bacana. Vai vir uma armadura também pra ele, né? E outros Warframes. E o bônus de recurso e afinidade durante 90 dias. Beleza? Então quem tiver com o dinheiro sobrando aí, uma boa opção. Mas quem não tiver, vem falar com a gente aí a partir do dia 5, nas lives, na Twitch e também no Facebook Gaming. Então vou estar fazendo livezinhas com vocês aí que se quiser ajudar ao Faramá. Será bem-vindo, tá bom? Deixa o like no vídeo e venha. Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.